E uma pesquisa feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica mostra que o número de casas que utilizam energia solar aumentou 17 vezes em dois anos. Além de colaborar com a natureza, esse tipo de energia sustentável é um importante aliado para deixar a conta de luz mais barata, viu? Em Birigui, as indústrias do setor comemoram o bom momento. Neste conjunto habitacional, todas as casas foram construídas com um sistema que aquece a água por meio de energia solar. Na casa da Ângela, aquele banho quentinho está garantido. Quentinho, mesmo quando o tempo está de chuva, ela fica bem morninha. E eu nem preciso esquentar a água para os meninos. O sistema usado por aqui é o termo solar. O calor do sol esquenta as placas com pequenos canos, por onde a água passa e fica mais quente. Um sistema que agradou a família do Éder. Foi muito bom, porque quando cai energia e não tem água quente, aí é bom isso. Por isso que foi muito aprovado isso. Os incentivos do governo federal, além do aumento de 51% das contas de luz em todo o país nos últimos dois anos, alavancaram o uso alternativo de fontes de energia. Em 2014, 431 residências e empresas no país produziam a própria energia elétrica. Hoje, são mais de 7 mil. O avanço nos números fez com que a produção disparasse. A prova disso é que mesmo em tempos de crise, as empresas do setor não param de crescer. Nós tivemos um aumento na produção de aproximadamente 30%, tá? Nos sistemas construtivos, nas contratações de pessoas também, para poder atender essa demanda do mercado. Outro modelo de aquecimento solar que tem conquistado o mercado é o fotovoltaico, que é formado por placas que transformam energia do sol em corrente elétrica. Ela contribui não só com o bolso, mas também com o planeta? Exatamente. A pessoa contribui com o planeta porque ela deixa de utilizar a energia que é fornecida pela companhia, né? Que é através de hidroelétricas e passa a utilizar uma energia que é gerada por ela mesma. Edson mudou de endereço faz pouco tempo. Na nova casa, decidiu instalar placas termos solares. Em dois meses, ele já sentiu a diferença. Mesmo a casa sendo maior, a conta de luz diminuiu. A casa maior e a conta de luz menor. Para mim, hoje, gera uma economia de 35% a 40% de energia.